Em nosso sexto episódio do duelo de cartões, eu vou comprar dois cartões que tem chamado muita atenção. O Nubank e o Will Bank. Até o nome dos dois é parecido. Vamos ver qual o melhor cartão de crédito. Eu vou analisar aqui vários critérios que eu utilizo no duelo de cartões pra ver qual o melhor cartão de crédito. Tudo isso sem enrolação, vamos pro vídeo. Já pra adiantar pra você, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos dois cartões, do Nubank e do Will Bank. Assim você escolhe a melhor opção pra você. Também vou deixar o nosso site com as melhores opções de cartão de crédito do momento. São os cartões que mais estão aprovando, que estão em período de captação e aprovando com bons limites e score baixos. Isso vai te ajudar bastante. Quem sabe você pode ser o próximo aprovado. Eu aqui no canal utilizo vários critérios. Aqui não é uma verdade absoluta, é a minha opinião sobre o cartão de crédito. Cada um tem uma opinião diferente. Você talvez possa discordar de algum desses pontos. Então eu vou deixar aqui uma área de comentários. Você pode deixar o seu comentário. E assim a gente pode ver qual a melhor opção de cartão de crédito. Mas na minha opinião eu analiso alguns critérios. O primeiro critério que eu utilizo é a anuidade, o custo que esse cartão vai te dar. Primeiramente, os dois cartões são sem anuidade. O cartão Nubank não tem nenhum custo de anuidade. E o cartão Will Bank também não tem nenhuma anuidade. Então ambos os cartões vão ganhar um ponto. Então aqui vai dar um empate entre eles. Todos os cartões são sem custo. Segundo critério que eu utilizo são os benefícios que o cartão dá. Agora a gente sabe que o cartão é sem anuidade, as duas opções. Vamos ver se os benefícios valem a pena. Ambos os cartões não tem benefícios extra, além dos benefícios da bandeira do cartão. Ambos os cartões tem a bandeira Mastercard. Cartões Mastercard, eles tem os benefícios da Mastercard Surpreenda. Que automaticamente, por ele ser Mastercard, ele entra nesse programa, que é um programa de pontos. Onde a cada compra que você faz, você ganha um ponto. Esse ponto você pode converter em cupons de desconto. Converter em promoções especiais, onde você ganha um produto e ganha outro. Entre outras coisas. E eu aqui no canal já ensinei até como você ganha dinheiro com Mastercard Surpreenda. Então em ambos os cartões você consegue fazer uma renda extra. É só clicar no vídeo no card no topo da tela, que você vai assistir esse vídeo. Que é bem simples a estratégia e você consegue fazer uma renda extra. Então tirando os benefícios da bandeira Mastercard, ambos os cartões também são internacionais. Você pode comprar no mundo inteiro. Só que a gente pode olhar pelo lado da conta. Porque a gente tem que pensar que a conta é um benefício também. Você poderia ter só o cartão de crédito. Mas quando você solicita um cartão, você tem um pacote de coisas envolvidas. E tem a conta. A conta Nubank, ela tem muito mais funcionalidades e benefícios do que a conta WeBank. A conta WeBank ainda está em evolução. Pode ser que em algum momento ela tenha os mesmos recursos que o Nubank. Mas por enquanto, o Nubank é uma das contas mais completas. E eu aqui dou um parabéns para o Nubank, ele trouxe essa iniciativa de conta digital. Por mais que ele tem vários problemas que eu posso pontuar aqui, eu posso sim dar esse elogio a eles. Porque eles foram os primeiros a trazer esse conceito de conta digital. E muitas pessoas vieram para as contas digitais graças ao Nubank. Mas o Nubank tem várias opções. Tem opções de investimentos, de caixinhas do Nubank. Seu dinheiro pode ficar rendendo. Tem benefícios especiais ali dentro da conta. Tem configurações que você pode personalizar o seu cartão. Para configurar ele no horário que você está utilizando o cartão na rua. De fazer várias configurações. Organização de compras. Então ele tem muito mais recursos na conta do que o WeBank. Porque senão seria um empate. Porque os dois tem os mesmos benefícios da bandeira do cartão. Mas se eu pensar no pacote que vem junto com o cartão. A conta Nubank é mais completa. Então eu vou dar um ponto para o Nubank e não para o WeBank. Terceiro critério são os limites. Não adianta você ter um cartão com vários benefícios que te prometem várias coisas. E você não consegue nem comprar uma pizza com cartão de crédito. Porque não tem limite suficiente. Então olhando aqui a liberação de limite de cada cartão. Lógico que isso depende de cada pessoa, de cada perfil. Mas eu aqui no canal já tenho milhares de relatos. Então eu consigo ter uma base sobre qual libera mais limite. O cartão que libera mais limite atualmente é o cartão WeBank. Não adianta. O Nubank ainda está com aquela liberação de limite de 50 reais. Então imagina você solicitar um cartão de crédito. Está com a esperança de fazer uma compra. E aí eles liberam 50 reais que você não consegue comprar uma pizza. Então não dá. Está nota zero para a liberação de limites. E eles demoram muito para aumentar o seu limite. Mesmo que você faça aquelas dicas que eu trago aqui no canal para você aumentar o limite. Você não consegue aumentar o limite no Nubank com tanta facilidade. Eu até fiz um vídeo aqui no canal que eu ensino como você aumenta o limite em qualquer cartão de crédito. Só acessar aqui depois. Clica no card no topo da tela que você vai ver acessar esse vídeo. Mas mesmo seguindo essas dicas no Nubank você vai sofrer mais. O WeBank já libera logo de cara mais limite. Até para as pessoas que tem um perfil de risco maior de crédito. Que geralmente o Nubank ia liberar 50 reais ou ia liberar um cartão pré-pago. O WeBank ele arrisca mais. Ele libera limites um pouco maiores. Então acaba compensando. Também para pessoas que tem um bom histórico de crédito. Ele já libera limites iniciais mais altos. Tem pessoas com limites 5, 6 mil, 7 mil logo inicialmente no cartão WeBank. Então ele é um cartão que tem uma flexibilidade limite maior. Então se você procurar qual desses cartões vai me dar mais limite. O WeBank. Então é ponto para o WeBank nesse critério. Quarto critério que eu utilizo é a aprovação. Qual que é o processo de aprovação? Qual é mais fácil de ser aprovado? Porque às vezes você pode perguntar. Wesley, qual desses cartões eu tenho mais chance de ser aprovado? Ambos os cartões eles tem um processo de análise simplificado. Porque é um cartão de conta digital. Geralmente contas digitais elas procuram um público mais jovem. Ou pessoas com a renda mínima mais baixa. Porque ele tem que ser um cartão acessível. Não adianta eles ficarem procurando um público de classe A. Sendo que eles querem pegar a maioria das pessoas. Justamente porque é uma conta fácil de você abrir. É uma conta gratuita. Então eles focam num público aí inicial. Então é muito mais fácil de você ter aprovação em ambos os casos. Mas comparando ambos os cartões. Nesse momento. Na data da gravação desse vídeo. O cartão WeBank está em um período de captação. Eles estão investindo muito em marketing e propaganda. Eles querem captar novos clientes nesse momento. O WeBank ele já foi um cartão mais difícil. Geralmente ele tem ciclos. Tem períodos que eles dificultam o processo de análise. Porque eles não querem clientes naquele momento. E tem momentos de captação. Que eles melhoram essa análise de crédito. Porque você precisa entender que a análise de crédito. Ela é uma comparação de perfis. Então por exemplo. O banco ele criou um cartão de crédito. E ele tem um público ideal para aquele cartão. Um público com a idade de vamos supor. 18 a 36 anos. Com a renda mínima entre 2 mil a 6 mil reais. Que moram na região X. Que tem os hábitos de comportamento X. Que não tem negativação. Que tem uma pontuação no score tanto. Eles tem vários critérios que eles utilizam. Para traçar um desenho de perfil. Assim como você está procurando uma pessoa na internet. Para se relacionar. Você preenche um perfil. Ah eu quero uma pessoa com característica XYZ. Da mesma forma o banco também procura. Então quando você vai preencher aquela proposta do cartão de crédito. Ou para abrir a sua conta. Ele vai comparar essas informações que ele deseja. Com as suas informações. E aí você pode ser aprovado ou reprovado. Então ali justamente ele vai analisar vários critérios. E geralmente períodos de captação. Se a empresa está investindo muito em propaganda. Eles vão flexibilizar isso. Você fala vamos abrir um pouco o nosso leque de opções. Para poder captar novos clientes. Então nesse momento o UBank está nessa fase. Está captando muito. Eu estou vendo muitas pessoas sendo aprovadas. Já no Nubank. Eles não tem muito esse período de captação. Eles são meio rigorosos no processo. Até porque tem pessoas que tem anos a conta do Nubank. E não conseguem cartão de crédito. Já o UBank é o contrário. Muitas pessoas já tem o cartão logo de cara na abertura da conta. Outras pessoas ainda vão passar por um processo. Mas nesse período é muito mais fácil. Então nesse ponto eu vou dar um ponto para o UBank. Porque ele está aprovando muitas pessoas. Quando eu falo muitas é muitas mesmo. Eu estou vendo muitos relatos. E com limites altos. Então é bem interessante. Entre os dois eu dou o ponto para o UBank. O quinto critério que eu vou utilizar para comparar os cartões. É o atendimento. Você também precisa ser bem atendido. Ser acolhido pela empresa. Então ambos os atendimentos são bons. Eles tem um atendimento de chat rápido. O atendimento no aplicativo também é rápido. Você tem acessibilidade. O próprio UBank tem um atendimento 24 por 7. Então eles atendem todos os dias a qualquer momento. Mas eu vou analisar um site que ele tem uma relevância maior. E são atendimentos mais complicados. Que é o Reclame Aqui. O Reclame Aqui são pessoas. Geralmente que elas tiveram problema mal resolvido pela empresa. Ou não tiveram problema resolvido. E elas procuram um site de relevância para tentar sujar a marca. Queimar a marca. Eles fazem ali reclamações. E mostram quanto que a marca foi ruim com eles. Ou quanto eles estão insatisfeitos. Então as empresas elas levam muito a sério esse site. Porque ele tomou uma relevância na internet. Então eu reclamo aqui. A nota dos dois. Eu olhei a nota geral. Que é a nota geral que os próprios clientes dão. A nota geral do UBank é de 7.1. Já a nota do Nubank é de 7.9. Contando que o Nubank tem muito mais reclamações. Porque eles tem mais clientes do que o UBank. O tamanho do Nubank e o tamanho do UBank são relativamente diferentes. O Nubank é muito mais disparado. É um banco digital que mais tem clientes. Já o UBank está começando ali a ter relevância no mercado. Então pelo fato do Nubank ter muito mais reclamações. E ter uma nota melhor. Isso mostra que o atendimento deles é melhor. Então nesse caso eu vou dar um ponto para o Nubank. Mas o atendimento deles é bem parecido. Mas nesse critério. Pela grandiosidade que o Nubank está hoje. Eles estão mantendo uma boa nota no site do Reclama Aqui. Que é um site de relevância. E geralmente são reclamações mais críticas. De forma geral aqui nos 5 critérios. Houve um empate. Entre os dois de 3 a 3. Porque houve um empate no primeiro ponto de anuidade. E os demais aí foi dois pontos para cada um. Eu aqui vou fazer o desempate. Por quê? A gente tem que ter um desempate. É um duelo. Alguém tem que ganhar esse duelo. Na minha opinião. Na minha opinião. Nesse momento da gravação do vídeo. O cartão Nubank está melhor. Por quê? É um cartão que vai te dar mais recursos lá na frente. Você pode ter mais limite. Na real das contas. O que mais importa para quem quer um cartão de crédito. É limite e aprovação. Não adianta. É o critério que mais importa. Você não quer. Ah, eu quero cartão com vários benefícios. Mas 90% dos benefícios você não utiliza. Se você for pegar um cartão aí. Visa Platinum. Visa Infinity. Gente, 90% daqueles benefícios você não vai utilizar. Você, por mais que tenha, se sente feliz. Você acaba tendo preguiça de utilizar esses benefícios. Então, na real, você quer um cartão que aprova fácil. E que te dá bom limite. Esse é o ponto. Então, nesse critério. Eu avalio o Nubank como melhor nesse momento. Porque eles estão em captação. Quando eles terminaram essa captação. Talvez o Nubank seja uma melhor opção. Porque ele vai aprovar com mais facilidade. Mas, por enquanto, o Nubank está aprovando a rodo. Está aprovando geral. Então, ele acaba compensando mais. Então, se você gostou mais do Nubank ou gostou mais do Nubank, tanto faz. Clica aqui na descrição desse vídeo. Tem o link dos dois cartões para você poder solicitar. Se você quiser conhecer outras alternativas de cartão. Tem o nosso site com as melhores opções do momento. São os cartões que mais estão aprovando. E o Nubank está ali naquela lista também. Quem sabe você pode ser o próximo aprovado. E se você gostou desse quadro, duelo de cartões. E no próximo episódio, sétimo episódio, você quer ver outras opções de cartão de crédito. Deixa aqui nos comentários sugestões de cartões. Quem sabe a sua sugestão pode ser o próximo vídeo aqui no nosso canal. Já terei especificado até o final desse vídeo e terei sucesso. Forte abraço. Tchau, tchau.